Não se esqueça da lembrança Não se esqueça da lembrança Para os amigos adversários Não se esqueça da lembrança Para a sua segurança Para a sua segurança Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar Três ambulâncias Não se esqueça da lembrança Não se esqueça da lembrança Para os amigos adversários Não se esqueça da lembrança Para a sua segurança Para a sua segurança Eu vou botar, eu vou botar Eu vou botar, eu vou botar Eu vou botar três ambulâncias Não se esqueça da lembrança Não se esqueça da lembrança Eu vou botar três ambulâncias Não se esqueça da lembrança Não se esqueça da lembrança Para a sua segurança Para a sua segurança Eu vou botar, eu vou botar Eu vou botar três ambulâncias Não se esqueça da lembrança Não se esqueça da lembrança Eu vou botar, eu vou botar Eu vou botar, eu vou botar Eu vou botar três ambulâncias Não se esqueça da lembrança Eu vou botar, eu vou botar Eu vou botar três ambulâncias Eu vou botar, eu vou botar